Conexão Up No Ar, Silvia Goulart, da Upmodels, aqui comigo toda semana, e hoje nós vamos falar do sonho de muita gente, que é ser modelo, não é, Silvia? E é impressionante como muitas pessoas têm esse sonho e ficam esperando o sonho bater na porta. E não é bem assim, né? Elas acham que vão ser vistas por alguém, que vão chamar e não é pra isso. Seria muito lindo se todo cliente que a gente atende, ele batesse porta a porta procurando um modelo. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, que se alguém tem um sonho, tem a vontade de ser modelo, é importante que procure uma agência séria, que conheça os clientes dessa agência e daí sim, o modelo só vai poder realizar esse sonho, só vai poder ter a oportunidade de ser um modelo, de entrar no mundo da moda ou da publicidade através de uma agência. Muita gente confunde a questão da agência e da produtora, né? Porque a produtora prepara o modelo, dá um curso, dá uma aula de passarela e apresenta para uma agência. A agência, a gente dá o passo seguinte, que é encaminhar o modelo para um comercial e também preparamos os modelos. Silvia, existe aquela máxima, não é? De que as mães, quando vem o filho, quando o filho é muito bonito, dizem, ah, esse aqui vai se dar bem numa carreira de modelo. E às vezes aquela criança que não é tão bonita, não é? Tão dentro dos padrões que as pessoas dizem que é bonito, porque cada um tem a sua beleza, não é? E eu acho que hoje as pessoas estão começando a entender isso. Elas, às vezes, abortam o sonho de serem modelos, porque ninguém disse para elas, tu pode ser modelo. E isso acontece muito, principalmente... É muito comum entre irmãos, não é? Que às vezes tem uma irmã que, aos olhos de um, é mais bonito, o outro é mais desfavorecido. Não, esse aqui não tem cara de modelo, o outro tem. E a pessoa não realiza o sonho dela, mas na Up, ela consegue, né? Deixa para a gente avaliar, nós que somos profissionais, nós temos esse olhinho preparado para captar talentos, para captar pessoas que realmente têm perfil para trabalhar. Porque às vezes a pessoa é linda, porém não é fotogênica. Às vezes a pessoa não é tão belo, né? Vamos falar de beleza de belo, não é tão belo, porém, em frente às câmeras, se sai muito bem, sabe posar. Tem o carisma especial, né? Tem, né? Tem algo a mais, então a gente busca esse algo a mais. E às vezes a gente aborda pais, tios, tias, avós que vão na agência e a gente fala, ah, isso eu não tenho interesse em ser modelo também. Ah, eu já passei da idade, eu não sirvo para isso. Não tem idade. E se a gente está convidando é porque realmente aquela pessoa tem perfil, tem possibilidade. Claro, e as pessoas também querem se sentir representadas quando elas veem um comercial de televisão, elas querem ver uma mulher da mesma idade, uma mulher que tem o mesmo estilo de corpo, elas querem se enxergar nisso, não é? Sim. E é exatamente esse perfil aí que a gente trabalha. Até porque o cliente do supermercado ou o cliente do banco que faz uma propaganda, nem todo cliente está dentro de um padrão pré-estabelecido, não é? Ou daquilo que chamam de beleza, não é, Silvia? Existe uma diferença, assim, né? Dentro da publicidade, o cliente geralmente busca quem representa melhor a marca dele, né? Claro. Pessoas. Reais. Reais. Que vivem, que vão ao supermercado. Que é quem vai consumir, não é? Exatamente, o consumidor. Dentro da moda, existe um outro padrão, né? A alta alfaiataria, existe medidas específicas, mas é importante que a pessoa deixe para que a gente avalie esse perfil. Até porque na moda também depende da empresa, da confecção, para quem que ela se dirige na moda. Exatamente, exatamente. Uma marca de uma loja popular, ela não vai buscar um perfil Gisele Bündchen, né? Diferente de uma marca de alta costura, talvez o público-alvo deles sejam as Gisele's da vida. Então, é esse perfil que eles vão buscar. É cada um dentro dessa área, não é, Silvia? Não adianta a gente querer avaliar, a gente tem que deixar para quem entende, e quem entende aqui no caso, é o que moda.